Para a peça de hoje eu vou utilizar o fio Amigurumi da marca Círculo, ele tem espessura de 2 mm, agulha para crochê também de 2 mm e o restante dos materiais eu vou deixar aqui na descrição e no vídeo. Para iniciar nós vamos fazer o anel mágico, eu prendo aqui também no dedinho tá, mindinho, e vamos fazer aqui 2 correntes ó, já conto com essa primeira do anel mágico. E para a primeira carreira nós vamos fazer 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico tá, sem contar com essas 2 correntes iniciais. Vou dar o meu segundo ponto, vou marcar esse primeiro ponto só para a gente saber onde a gente iniciou tá bom? Então, aqui nós vamos prosseguir fazendo 12 pontos altos no total. Finalizamos todos os pontos altos, agora nós vamos fechar o anel mágico. E aqui no primeiro ponto alto, onde marcamos, eu vou inserir a agulha só na alcinha de fora do ponto, em FLO, e vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos iniciar, então, a segunda carreira. Puxo aqui o fiozinho para fechar o anel mágico. E vamos iniciar a segunda carreira com 2 correntes. E vamos fazer um ponto alto aqui ó, no primeiro ponto, pegando só a alcinha de fora também. E esta carreira, vou marcar aqui o primeiro ponto. Esta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, só que pegando só a alcinha de fora de cada um dos pontos, tá? Então, teremos 12 pontos altos. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos para a terceira volta. Então, eu vou retirar aqui o meu marcador. E agora, essa carreira, nós vamos pegar as alcinhas de trás dos pontos. Então, aqui, nesse ponto baixíssimo, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Naquele primeiro ponto baixíssimo que fizemos para fechar a primeira carreira. Então, fiz aqui os meus dois pontos altos. Vou marcar só pra saber onde a gente começou, tá? E agora, ó, vou continuar pegando as alcinhas que ficaram em relevo aqui. Que a gente pegou só a alcinha da frente. Agora, nós vamos pegar as alcinhas de trás e ver ali, ó. Então, nós vamos fazer 10 aumentos. Vou fazer dois pontos altos para cada alcinha aqui da base por 10 vezes, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer a ponta do coração, tá bom? Então, para isso, eu vou fazer um ponto alto duplo, laço a agulha duas vezes, venho aqui na próxima alcinha de trás, ó. Laço lá atrás, fico com quatro alças. Agora, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Laço novamente e tiro as duas últimas. Então, agora, nós vamos fazer um ponto alto triplo, tá? Para isso, eu vou dar três laçadas na agulha. Vou inserir no mesmo espaço. E da mesma forma, vou tirando de duas em duas alcinhas. Até, ó, finalizar todas as alças, tá? Finalizando todas as alças do ponto alto triplo, nós vamos fazer um ponto picô com duas correntes. Depois, é só introduzir a agulha aqui, pegando as duas alcinhas do ponto e fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, novamente, vou repetir o ponto alto triplo. Dando três laçadas na agulha, venho no mesmo espaço e repito o ponto alto triplo, tá? Se tiver outro nome, você deixa aí na área de comentários, tá? Fiz, então, meu segundo ponto alto triplo. E para finalizar aqui no mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Como tínhamos feito na primeira vez, tá? Todos no mesmo ponto, ó, na mesma alça. Para prosseguir, nós vamos fazer dois pontos altos duplos aqui na próxima alcinha. Então, da mesma forma, vou laçando e tirando de duas em duas. Fiz o meu primeiro ponto, laço por duas vezes, no mesmo espaço, faço novamente mais um ponto alto duplo. Agora, na próxima alça, deixa eu retirar o marcador. Na próxima alcinha, nós vamos fazer três pontos altos triplos. Então, eu começo dando três laçadas na agulha. Vou finalizando aqui o meu primeiro ponto. Agora, vamos fazer o segundo no mesmo espaço, tá? Na mesma alça. E o meu terceiro ponto alto triplo. Pronto, pessoal. Repetimos o primeiro grupo. Agora, eu vou fazer mais um grupo de três pontos altos triplos, tá? Então, aqui eu tô na próxima alcinha. Faço o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto. E o meu último ponto. Pronto. Então, a gente fez aqui dois grupos de três pontos altos triplos. Agora, na próxima alça... Nós vamos fazer um ponto alto duplo. Laço por uma vez. Na mesma alcinha, faço um ponto alto. Aqui na próxima alça, eu vou fazer um ponto alto... E um ponto médio. Na próxima, faço um ponto médio... E um ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui na próxima alcinha. E o nosso coração... Vai ficar dessa forma. E agora, nós vamos fazer os acabamentos. Para isso, pessoal, eu vou deixar aqui uma boa quantidade de fio. Porque eu pretendo fazer a alça dessa forma aqui. Você pode também fazer da forma tradicional, tá? E para fazer dessa forma, você vai precisar apenas de uma agulha de costura... E algumas bolinhas, tá? Aqui eu tô usando umas bolinhas peroladas, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Qualquer dúvida sobre materiais, você pode deixar na área de comentários. Então, aqui é bem simples. Eu vou passando... Eu vou passando as bolinhas até ficar do tamanho que eu preferir, tá? Que você preferir. Depois, ó... A gente vai só fazer um acabamento aqui dos fios. Então, junto com a sobrinha do anel mágico... Eu vou juntar aqui, vou dar alguns nozinhos... Pra finalizar o acabamento. Você pode deixar ele dessa forma, assim, um contorno... Ou você pode fazer o contorno da forma que eu vou mostrar agora. Você vai inserir a agulha aqui no primeiro ponto... Pode ser na corrente inicial também, tá? E a ponta do coração tem que estar voltado para o seu lado. Então, eu passo o meu fio... Vai formar uma argolinha. Deixo uma sobra para acabamento. E aqui é bem simples. Nós vamos fazer ponto baixíssimo em cada um dos pontos, ó. Então, vou introduzindo a agulha. E vou fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto da base. Até chegar lá na ponta, tá? Quando chegar lá na ponta, eu mostro uma dica super legal pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na ponta, você vai fazer o outro lado. Você vai fazer um ponto baixíssimo aqui dentro da correntinha, ó, do ponto picô. Na sequência, você vai fazer uma correntinha, vai vir aqui, ó, na próxima correntinha e vai fazer um ponto baixíssimo. E vai seguir novamente com um ponto baixíssimo até lá no último ponto. Então, aqui você vai fazer o ponto baixíssimo até o último ponto mesmo, tá? Na sequência, nós vamos fazer o acabamento aqui dos fios. Então, eu corto aqui, deixando uma sobrinha. E com a agulha de tapeceiro, eu vou levar esses fiozinhos aqui para a parte de trás do coraçãozinho, tá? Então, eu vou fazer novamente aquele encontro com os fios. E vou dar alguns nozinhos aqui nestes dois fios. Você pode arrematar da forma que você já está habituado. Pronto, pessoal. Para finalizar, eu usei um feltro aqui na parte de trás, ó. Você vai recortar, vai colar ou costurar aqui na sua peça. E aqui para a parte de dentro, isso aqui é totalmente opcional. Eu coloquei um extraizinho, que eu acho que deu um charme a mais no charme de bolsa. Pronto, pessoal. E esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Espero que você tenha gostado do tutorial. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!